Olá amigos do Jornal Super Repórter, hoje uma entrevista diferente, homenageado aqui entre os 15, é o meu pai jornalista Eliseu Teixeira, pai quero te parabenizar profundamente, você merece esse título, uma pessoa que saiu de Minas Gerais na década de 80, trabalhou com o pioneiro do jornalismo aqui na região, Valdemar Gonçalves e o nosso grande amigo, o vereador Nesito, do Parque São Joaquim, que é eleitorado em toda a cidade, homenageou o meu pai com esse título. Muito obrigado Nesito e eu queria que você desse uma palavrinha para os leitores do SP Repórter e já te agradecendo também por essa honra de homenagear o meu pai Eliseu. Boa tarde a todos, queria, Charles, dizer que esse título que eu estou hoje entregando ao seu pai é um merecedor. Conheço seu pai há cinco anos, eu sei o karate, o jornalismo que ele leva na cidade, a pessoa que o Eliseu é, para mim é muito gratificante, é uma honra entregar esse título para ele. Agradeço primeiro a Deus, segundo, tem uma pessoa muito importante ao meu lado, pessoas de karate, de boa índola. Muito obrigado Eliseu, esse título é seu, você merece, muito obrigado mesmo. Pai, ao lado aqui do Nesito, eu já disse que é uma entrevista diferente, o meu pai, para quem sabe, ele não gosta de dar entrevista, mas hoje ele vai ser obrigado a falar com o próprio jornal que ele fundou. Eliseu, eu queria que você desse uma palavra sobre esse título, que eu acho que você deve estar muito feliz. Realmente, estou muito alegre de receber esse título. Eu que cheguei em Taboão da Serra, Nesito, há 40 anos, vim trabalhar com o Valdemar Gonçalves, a convite dele, e eu quero dedicar esse título também a ele, que já subiu, mas foi ele que me convidou para trabalhar aqui em Taboão da Serra, Valdemar Gonçalves. E eu fico mais feliz ainda de receber esse título de uma pessoa como o Nesito, ser humano maravilhoso. Veio lá de olho d'água na Paraíba, sofreu, foi camelô no Lago da Batata, e hoje é um comerciante de sucesso. E é muito querido pela população do bairro São Joaquim. Eu vou muito no bairro São Joaquim, eu vejo como aquelas pessoas gostam do Nesito. E elegeram ele, e olha, o bairro São Joaquim está muito bem representado. É um vereador exemplar, um pai de família exemplar, um ser humano maravilhoso. Nesito, muito obrigado por esse título, fiquei muito feliz, ainda mais vindo de você. E aproveito para agradecer a todos os vereadores, que são meus amigos também, e que votaram por unanimidade na Câmara de Itabon da Serra, me concedendo esse título. Eu fiquei muito feliz. Obrigado, Nesito. Muito obrigado mesmo. Estou muito emocionado e feliz. Eu que agradeço, Eliseu. Obrigado meu. Você merece. É uma oportunidade rara. Eu quero parabenizar o Eliseu por essa conquista. Quando a gente é bom, sempre há alguém que olha para a gente. Primeiro lugar, Deus. E segundo, o povo que veio aqui nesse instante e os vereadores da casa. E parabenizar o Eliseu por essa conquista maravilhosa. Parabéns, Eliseu. Eu estou aqui ao lado do secretário de governo de Itabon da Serra, Mário de Freitas, que hoje foi homenageado aqui com o título de cidadão. Eu tenho o prazer de conhecer o Mário desde quando eu era criança, secretário de comunicação também da prefeitura, jornalista do jornal hoje, recebendo aqui um colega nosso, título de cidadão. Parabéns, Mário. Obrigado, Eliseu. Charles, Eliseu. É uma grande honra, é uma satisfação muito grande receber esse prêmio, que eu entendo que essa premiação, assim como eu, como colega também de trabalho, Eliseu, é um reconhecimento que a classe política de Itabon da Serra faz para o jornalismo local. É um reconhecimento esse que é um trabalho muito difícil fazer jornalismo independente, fazer um jornalismo sério nessa região toda. Então, quando nós estamos recebendo essa honraria, demonstra claramente que nós estamos no caminho certo, que o jornalismo tem que ter força, o jornalismo tem que ter respeito. E essa Câmara demonstra que está madura, essa Câmara demonstra que tem todo o respeito com a imprensa local, e eu acho que a gente tem que fazer muito mais ainda. Nós estamos apenas começando num projeto jornalístico que desempenha a verdadeira vez e voz para a população regional e brasileira. Mário, parabéns. Você que, além de jornalista, também tem se mostrado um grande articulador político na gestão do prefeito Aprijo. Parabéns. Obrigado. A articulação política, Charles, ela se desenrola à medida em que você vai fazendo política, como diz o vereador Wanderlei Bressan, que não se faz com ódio. Se faz com dedicação, com muito compreendedorismo, com muita força. Eu fui muito tempo rotulado como o jornalista de vendedor de armas, o jornalista do ódio, que desempenha manchetes terroristas, manchetes que destroem a classe política. Eu já tive até uma curiosidade. Nessa mesma casa, eu consegui ter o título de cidadão tabuanense que recebo agora, a medalha 19 de fevereiro, e uma pessoa não grata aqui na mesma casa. Se a classe política vê esse ciclo todo, demonstra que o jornalismo sério, respeitoso, também pode ser reconhecido pela classe política. E fazer articulação nada mais é do que o desempenho desse trabalho que vem ao longo dos anos. Para o Henrique, no teu coração, Aleira, nas tuas revestas, nas noites de festa, Te reveste de muitos e os tempos. No alto do mundo, de braços abertos, nosso Cristo perdedor No alto do mundo, de braços abertos, nosso Cristo perdedor Amigos do SP Repórter, ao lado aqui do presidente da Câmara, Carlinhos do Leme Que hoje conduziu a sessão de entrega do título de cidadão tavolense para 15 personalidades Entre elas o meu pai, o prefeito Ney Santos, o doutor Eduardo Novo, o Geraldo Alckmin Enfim, queria que você falasse um pouquinho desse evento, Carlinhos Muito boa tarde a todos, muito obrigado Charles, Charles Eliseu É um evento importante, é um dia que a gente pode fazer uma sessão Primeiro é votado pelos vereadores E aquele nome é passado por uma triagem, né? E todos os nomes foram votados Para mim é um orgulho saber que a gente tem político e possa ser lembrado como Ser agraciado como cidadão tavolense que é orgulho da cidade Artista, atletas, empresários, pessoas importantes Então para mim, à frente da Câmara Municipal, o que eu posso falar para vocês É que eu estou muito contente, já no finalzinho dessa pandemia A gente conseguir concluir esse evento e de fato, pedir direito, conseguir Agraciar essas pessoas com o título de cidadão tavolense O meu, todos foram importantes Cada vereador tem o seu homenageado Seu pai foi homenageado Tiago Ventura Tiago Ventura, Eliseu, meu amigo e tantos amigos aqui Eu vi todos O Tiago eu conheci lá em 2009 No Bradesco, do Pirajussara Bancário, cuidava ali da minha conta Uma pessoa gentil Depois de um tempo, via sempre Depois de um tempo ele explodiu aí Como o pioneiro no stand-up Um orgulho para a gente Mas uma coisa importante do Tiago Não só como artista O que eu concedi esse título para ele Foi votado pela Câmara e eu o indiquei Pela pessoa Tiago Porque em 2020 ele não era obrigado a fazer aquilo que ele fez Ele foi nas suas redes sociais Quase nove, seis milhões de seguidores E foi lá, fez uma vaquinha Conseguiu mais de duzentos mil reais Em cestas básicas para a cidade Era o que a gente precisava naquele momento Período difícil, né, de pandemia Desemprego Muita gente morrendo com a doença Desempregada E ele, muito sensível Nos concedeu esse privilégio de ter uma ajuda dele Aê, satisfação, velho Aê, satisfação, velho Tchau Obrigado.